Ei você, você sabe a importância do farmacêutico na sua vida? Ou o que é educação em saúde? Nós somos a jornada científica dos acadêmicos de farmácia e bioquímica e o cuidado farmacêutico e a promoção de saúde são os nossos principais objetivos. Mas para entender um pouco mais o que somos e o que fazemos, vamos rebobinar um pouco? Nosso projeto surgiu em 1964 como um trabalho voluntário de responsabilidade dos alunos da FCF e que conta com o apoio do nosso centro acadêmico. E desde lá, são mais de 50 anos atuando em prol da saúde, levando o conhecimento que adquirimos na faculdade para a população, como uma forma de devolver para a sociedade o investimento nas universidades públicas. Nós nos dividimos em quatro pilares, campo, análises clínicas, campanha e grupo de atividade. Dessa forma, podemos realizar atividades focadas na promoção de saúde, como a orientação sobre o uso correto de medicamentos e resultados de exames clínicos oferecidos gratuitamente para a população. Nós entendemos, porém, que saúde é um conceito que vai além de medicamentos e exames. Por isso, também buscamos colocar o farmacêutico em seu papel social como profissional de saúde, atuando no cuidado farmacêutico, que é a prática de conscientizar e esclarecer a população atendida sobre diversas questões interligadas, como doenças, fatores de risco e medidas de prevenção. Nosso valor é trazer para a população conhecimentos básicos de saúde, ressaltando a importância das medidas de prevenção de doenças e realização de exames periódicos, com o acompanhamento de um profissional de saúde de confiança. E aí, achou interessante? Para saber mais, siga as nossas redes sociais. E aí, achou interessante? E aí, achou interessante?